Precisamos nos encontrar Com Jesus O encontro com o Senhor Muda a história Face a face eu fiquei Todas as marcas Ele tirou Deus se volta pra curar A sua alma O encontro com Deus nunca vai terminar Ele restaura os teus sonhos e joga os pecados no fundo do mar Ele é Jesus Soberano Ele é o segredo que quer se revelar Curas feridas Ele é o paz É só se postar Ele é Jesus Soberano Ele é o segredo que quer se revelar Curas feridas Ele é o paz Ele é o paz É só se postar Precisa Precisamos nos encontrar Com Jesus O encontro com o Senhor Muda a história Muda a história Ele é o segredo que quer se revelar Vai terminar, Ele restaura os teus sonhos e joga os pecados no fundo do mar. Ele é Jesus, soberano, Ele é o segredo que quer se revelar, cura as feridas, Ele é o paz, é só se forçar. Ele é Jesus, soberano, Ele é o segredo que quer se revelar, cura as feridas, Ele é o paz, é só se forçar. Ele é Jesus, soberano, Ele é o segredo que quer se revelar, cura as feridas, Ele é o paz, é só se forçar. Legenda por Sônia Ruberti